Continua o tabu, a cobra não perde do Truvão, continua o tabu, ainda tem o jogo no segundo tempo, aqui não é o Botafogo, não é o Campinense, aqui é o Paraíba, tem que respeitar, assim como o Tite, fala muito! Conversando aqui com os ouvintes da TV Diário, França, você entrou, entrou bem no segundo tempo, infelizmente não deu 0x0, resultado muito bom ainda para a equipe do Paraíba. Eu estou no passado um jogo oficial, mas graças a Deus pude voltar a ler, não senti nada, agora é dar continuidade ao trabalho, que eu tenho certeza que essa equipe do Paraíba vai conseguir crescer na competição. Ô França, nós sabemos que você tem um entrosamento muito grande com o Cleitinho, infelizmente quando você entrou, o Cleitinho saiu, mas você, com certeza, para o próximo jogo vai estar muito mais bem preparado para quem sabe enfrentar o próximo aniversário da equipe do Paraíba. Verdade, a gente já joga há algum tempo junto, se conhece muito bem, pensei que ele ia ficar na partida para a gente fazer o que a gente sabe, mas infelizmente não deu, mas o mais importante é que a gente conseguiu fazer um grande resultado e eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar a liga nessa competição.